Fala aí pessoal, mais um show underground aqui, a gente não para de colar em rolê underground, hoje tem mais uma aqui em Santos A gente vai ver as bandas Metalstein, Hooky Mooning, Teste e Cemitério, 4 bandas no Banana Lounge aqui em Santos Cara, eu confesso que eu nunca parei pra escutar o Teste, mas eu sempre tive muita curiosidade Porque eu sempre ouvi falar muito bem dessa banda, que é apenas uma dupla, né? Então cara, eu sempre tive muita curiosidade pra ver, sempre falaram muito bem deles, principalmente ao vivo Então hoje, vou matar minha curiosidade, vou ver o teste ao vivo Então vamos colar lá, mais um show underground, não esquece de se inscrever se não for inscrito Deixar o like pra me apoiar, pra continuar colando nesses rolê que tá sempre trazendo aqui pra vocês Até o final do ano tem bastante show ainda pra colar, tanto underground, tanto shows como do Sepultura que vai rolar lá em São Paulo Eu vou colar também, então se inscreve aí pra não perder nada, não esquece de deixar o like Tamo junto, vamos colar lá, Metalstein, Hug Mooning, Cemitério e Teste Bora, porra! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?